O presidente Bolsonaro foi visto entrando num condomínio de luxo do ex-lutador José Aldo, de MMA, na Flórida, nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Ao se aproximar da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Bolsonaro realmente se nega a passar a faixa presidencial e bater continência a Lula. O ato de fuga, entre aspas, está sendo considerado pela equipe de Lula, equipe presidencial, como realmente uma fuga. O fato é que o ex-presidente, já ex-presidente Bolsonaro, está nos Estados Unidos justo no momento da posse de Lula. E aí, contem nos comentários, isso foi uma fuga de Bolsonaro ou não? Ou foi apenas um passeio coincidente? Fortaleçam, deixem um like e joinha no vídeo e também se inscrevam no canal. Um abraço, tchau!